Ninguém precisa de tantas filhas, quer dizer, ninguém que se batem, ele disse antes que... Quer dizer, ninguém que se batem, ele disse antes que se der conta. É o líder da vigilância comunitária. É, que diabo é isso? Eu tô criando... Não, não, não... Não, não, não... Não precisa ser preenchida. Ela perdeu o seu... Não, 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 não! Eu não vou até a mamãe. Vem cá lá. Vem cá lá. É, não anda, tá? Vem cá lá. Vem... Vem cá lá. Não, não é, não. Tchau.